Ideapostarizável Telemgramosável Telemgramosável Minha da yoraque Telemgramosável Minha da yoraque Ideapostarizável Telemgramosável 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 Minha da yoraque Telemgramosável Minha da yoraque Telemache Minha da yoraque Minha da yoraque Minha da yoraque Impressosável Moodle Minha da hora que Põe já meia piroukha Minha da hora que Não postarizá-me Se eu ingramos a mim Se eu ingramos a mim Mírala yora que Te lhe grámo dame Mírala yora que Te lhe grámo dame